A Coordenadoria de Estágios Especiais da Assembleia Legislativa realizou uma ação integradora para receber 70 novos estagiários. São 10 jovens com deficiência selecionados pelo programa Alesc Inclusiva e outros 60 jovens em situação de vulnerabilidade social selecionados para o PAB, o programa Antonieta de Barros, que tem como objetivo contribuir para a eliminação das desigualdades sociais, raciais e de gênero. Tanto o PAB como a Alesc Inclusiva é uma oportunidade que transforma. Nós os preparamos para o mercado de trabalho. É muito gratificante, é um presente para nós a convivência com eles. A partir da próxima segunda-feira, eles serão treinados e capacitados pela Escola do Legislativo para atuarem nos diferentes setores administrativos da Casa. Este ano, os programas de estágio do Parlamento registraram um número recorde de inscritos. Foram 33 para o Alesc Inclusiva e 526 para o PAB. O processo seletivo foi feito pelo CEE, o Centro Integrado Empresa Escola, com a supervisão das comissões interinstitucionais de avaliação e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Lucas tem 22 anos, está na nona fase do curso de jornalismo da UFSC e conta que a vaga na Assembleia Legislativa era o que ele precisava para se preparar para o mercado de trabalho. Esse estágio para mim é muito importante porque eu estou na fase final do meu curso e é o momento em que eu posso testar os conhecimentos que eu adquiri durante o curso. Então eu estou bem confiante e acho muito importante esse processo que eu estou passando aqui na Alesc. A Mabel tem 19 anos e vai começar o curso de administração numa faculdade particular. Ela é uma das selecionadas para o estágio do PAB e está contente com a oportunidade que vai proporcionar aprendizado e remuneração. Vai me dar muita coisa em questão de experiência, em questão de muito aprendizado e uma renda boa. Eu sou uma pessoa que aprende rápido, então eu vou aprender de tudo e estou muito feliz. O estágio tem duração de um ano, prorrogável por mais um. Os estagiários são todos estudantes. Os que estão no ensino médio recebem R$ 650,00 por mês e os do ensino superior R$ 950,00. Além da remuneração, todos têm direito a mais R$ 600,00 de vale alimentação e R$ 180,00 de auxílio transporte. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, participou da recepção aos jovens realizada no auditório Antonieta de Barros e falou da importância da iniciativa do Parlamento. A minha vida vem de família humilde e eu tive a oportunidade de crescer na vida dessa forma. E a Assembleia Legislativa, com essa oportunidade que dá a eles, está também fazendo a sua parte. O Parlamento faz isso com muito orgulho. Eles vão ter a oportunidade de conhecer todos os setores da Assembleia. E com isso, quiçá amanhã, muitos deles possam estar aqui, possam estar lá nas câmaras de vereadores, possam estar lá nas prefeituras municipais ou até também lá em Brasília.